O seu perdão é completo, o seu perdão é completo, ele estará minha alma, ele estará minha alma. O seu perdão é completo, ele estará minha alma, ele estará minha alma, o seu perdão é completo, o seu perdão é completo. O seu perdão é completo, ele estará minha alma, o seu perdão é completo, ele estará minha alma, ele estará minha alma, o seu perdão é completo, Eu sou a casa, o amor, o amor, o amor, o amor. Eu sou a casa, o amor, o amor, o amor, o amor.